O projeto de música de São Anthony, localizado na cidade de Conceição do Coitê, hostou o Conselho Regional de Projetos de Orquestras de Bahia, para celebrar o aniversário de 10 anos do programa Neojibá, State Corps of Orchestras for Children and Youth of Bahia, e também a Decada de São Anthony's Projeto. É 10 anos de muita alegria, os jovens estão aqui. Há 10 anos de grande alegria ter esses jovens aqui. Nós precisamos agradecer a Deus por esse projeto, que traz nossos filhos para muitos lugares diferentes. Além disso, esse projeto ajuda as famílias a educar. Eles são os filhos melhor. E nós podemos contar com o apoio financeiro sempre provido pela sala de cidadania, pelo prefeito Antônio, que está aqui hoje visitando a gente. Isso nos dá alegria. Aqui, cerca de 100 adolescentes e jovens da filharmonia 30 de junho, hostados na cidade de Serrinha, e da Orquestra do Santo Antônio, Os Orientes ou Estudiantes foram juntas com o suporte do Neojibá e se formaram a Orquestra Regional do Cisal. Primeiro, a satisfação de vê-los. O mais importante é isso, as pessoas ao redor. As famílias podem ver o resultado do seu esforço para fazer isso. E o nosso apoio é reunir vários atores que têm projetos de música em uma região para se juntar, para reunir esforços que energizarem a região. E isso aconteceu completamente. Este projeto ocorre com caravans pedagógicos e tem a sponsorização do Cielo e da Catena, através da lei federal de incentivo para a cultura. Primeiro, a satisfação de ver eles. O mais importante é isso, as pessoas ao redor. As famílias podem ver o resultado do seu esforço para fazer isso. E o nosso apoio é reunir vários atores que têm projetos de música em uma região para se juntar, para reunir esforços que energizarem a região. E isso aconteceu completamente. Além de as classes, você tem essas performances públicas e música gratuita e popular. O público tem aprovado. Nós tínhamos 8 apotheóricas e hoje nós terminamos com o que nós temos de internacional. A Orquestra de St. Anthony em linea com o Neojibá. Então, foi ótimo. Eu já sabia. É muito legal. É muito legal. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei desse tipo de movimento. Eu gostei muito. Eu vim aqui porque meu filho está participando da Orquestra. Então, eu vim para dar uma olhada para ver como é. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu diria para as pessoas que não vêm, que não perderam o próximo tempo, porque é maravilhoso. É muito bom. a harmonia dos três projetos. É muito bom. A harmonia dos três projetos. A harmonia dos três projetos. Foi um concerto muito emocionante. Eu acho que todo mundo que vim é maravilhoso, como eu estou maravilhosa para ver essa beleza. Eu estou orgulhosa com essa beleza. É sempre bom tomar algo positivo. mas é realmente foi emocionante. Não valeu a pena. As notícias não pararam. Além de 13 jovens estão já atendendo o Colégio da Música. Agora, um novo grupo está preparado para viajar para o México. A união desses projetos, o apoio dos residentes da cidade, os esponsores dos Dodefatos Internacionais e a dedicação desses jovens e garotas, tornou Bahia Semi-Ariot em um lugar de pessoas inteligentes e capazes. Música Música